Agora a história de um tremendo cara de pau, que no interior do estado, viu ali uma situação, um carro dando sopa e teria furtado esse veículo. Saiu do interior, veio pra capital. Fala pra nós onde foi isso e a dinâmica total desse assunto. Aliás, esse cidadão foi preso ou não? Elia Júnior, boa tarde, bom trabalho. Muito boa tarde pra você, Lucilio. Foi preso, olha que história curiosa, absurda. Isso aconteceu a quase 200 quilômetros de distância aqui de Goiânia, em Buriti Alegre. O furto foi na prefeitura de Buriti Alegre. Furtou algumas coisas, pegou uma chave ali dando bobeira, ligou o carro, veio parar em Goiânia. E aqui em Goiânia, parou nas mãos da polícia militar e todos os detalhes desta prisão, quem conta pra gente é o capitão Ricardo. Boa tarde, capitão. Roubou esse carro em Buriti Alegre. A chave estava ali dando bobeira, aproveitou ali o descuido, veio parar em Goiânia, mas a polícia, atenta a tudo, levou ele pra trás das grades. Conta os detalhes pra gente. Boa tarde. Boa tarde. Isso, esse indivíduo furtou esse veículo na terça-feira, por volta das 17 horas, na cidade de Buriti Alegre. Ele mora lá na cidade, ele é natural da cidade, mora lá na cidade e ele foi até a prefeitura, percebeu que não tinha ninguém ali na recepção e nas salas próximas à recepção. Então ele furtou alguns bens que ele encontrou ali, bens de particulares mesmo e ele pegou também uma chave de uma viatura da prefeitura de Buriti Alegre. Um veículo Gol, ele pegou a chave, viu o veículo, resolveu ligar o veículo e vir pra Goiânia. Aqui em Goiânia, ele ficou de terça-feira pra quarta-feira. A polícia militar, já sabendo do furto, já estava procurando o carro, obviamente, em todo o estado. E já tínhamos o indicativo que ele estaria em Goiânia. E na data de ontem, também às 17 horas, ele ficou exatamente 24 horas com o veículo. Os policiais do batalhão de terminal encontraram ele trafegando com o veículo, ali próximo ao mutirama, na região da 44. E deram ordem de parada, ele não obedeceu, ele fugiu com o carro. Os policiais iniciaram o acompanhamento, conseguiram abordá-lo e fazer a prisão dele. Capitão, ele estava folgadão ali na região da 44. O que ele estava fazendo quando ele foi avistado pelos policiais? Ele informou os policiais que antes da prisão, ele estava naquele supermercado ali na Independência, era um supermercado grande, pedindo dinheiro, né? E com esse dinheiro, segundo ele, ele iria fazer compras no supermercado. Ele tem uma deficiência na perna, na perna direita, que inclusive é oriunda de um confronto com a Polícia Militar do Estado do Maranhão. Esse indivíduo, ele tem sete passagens por furto e por roubo, geralmente de carro, assim como ele fez com o da Prefeitura de Buriti. Então, ele, em uma dessas ocorrências dele, ele foi baleado pela Polícia Militar do Estado do Maranhão, e ele tem essa deficiência na perna. Até por isso, né? Até disso que ele se vale quando ele pede dinheiro, né? Quando ele pratica a medicância, pede dinheiro para os outros indivíduos. E a gente não pode afirmar que ele utilizou dinheiro para isso ontem, mas dentro do veículo também tinham três pinos de cocaína, só que já tinham sido consumidos, né? Recentemente consumidos. Então, provavelmente, esse dinheiro que ele pede, ele compra entorpecente, né? E se ele vê qualquer oportunidade, até por ser deficiente, né? As pessoas desconfiam menos dele. Ele pratica roubo e furto, sim. Capitão, é muito comum pelas ruas de Goiânia, situações como essa, pessoas envolvidas com crime também pedindo e até deficientes? Infelizmente, sim. Principalmente nos últimos anos, a gente tem observado demais isso. Indivíduos que se locomovem por meio de cadeira de rodas e outras deficiências em geral. Inclusive, um indivíduo que a gente já prendeu várias vezes no Eixanguera, ele não tem um braço, né? Então, hoje é um dos maiores ladrões do Eixanguera e parece até piada, né? Mas o indivíduo não tem um braço. Então, esses indivíduos, eles se varem muitas vezes dessa deficiência para praticar roubos e furtos com as pessoas. O que aconteceu com esse sujeito agora? Ele foi encaminhado para a central de flagrantes? Ele provavelmente deve ficar respondendo por lá. Em relação ao Maranhão, tem alguma informação, algum mandado aberto lá por parte do Maranhão? É, ele foi preso, a partir do momento que a gente apresentou ele na Polícia Civil, eles vão verificar essa situação, se tem algum pedido dele pelo Maranhão. Se tiver mandado de prisão, ele fica aqui, respondendo esses crimes de lá. Ou se houver solicitação da justiça de lá, ele pode até ser encaminhado para lá. E, obviamente, vai continuar respondendo essa situação aqui. Muito obrigado, capitão, por sua participação. Muito obrigado, a Polícia Militar está à disposição. Capitão Ricardo, que é subcomandante do Batalhão de Terminais, ficando só até agora, só está mudando, né? Mas parabéns pelo trabalho ali no Batalhão de Terminais, um trabalho muito importante nos terminais e também ali na região da 44. E eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado. Aparentemente não parece ser um cidadão perigoso, mas é, e muito. Porque, de acordo com o capitão, além de realizar furtos, ele também roubava. E quando você ter o contato com a vítima, né, Luciano, na hora do imprevisto, o ladrão vai se defender. E ele pode, infelizmente, fazer o pior. Pois é, como disse o nosso entrevistado, às vezes as pessoas ficam sensibilizadas e acima de qualquer suspeita, né, de ver alguém com uma deficiência ali. Mas temos outros casos também que já foram registrados aqui no Jornal do Meio Dia. Mais uma vez, obrigada a vocês.